Fala pessoal, beleza? Tentar arrumar um problema que tá tendo aqui com os domínios do how to create an app, ou como criar um app. Ó, se a gente entrar assim com o www, dá tudo certo, mas se eu tirar aqui, forçar o HTTPS e não colocar o www, ele não tá conseguindo redirecionar. Então vamos lá, vamos entrar na conta da Amazon aqui, que eu tô fazendo isso com coisas da Amazon, vamos ver o que que tá pegando aqui. Então beleza, vamos ver o que que a gente tem aqui no Route 53. Ó, tá vendo? Ele não consegue resolver mesmo, ó, tá carregando aqui ainda. É que a janela já tava aberta, mas se eu tentar abrir uma nova aqui, realmente ele tá, não tá conseguindo resolver quando eu tô com o HTTPS sem o www. Aí eu tenho um monte de domínios aqui, mas deixa eu pegar aqui... Você já devem ter visto, né? Eu não tô vendo aqui o how to create an app. Aqui, tava lá embaixo mesmo. Beleza, então aqui a gente tem o hot create an app.dev, que tá jogando pra um bucket do S3, e aí a gente tem aqui a configuração original dele, né, de name it server, e aqui a gente tem o... cadê? O www aqui. Beleza, então o www tá indo direto pro Galaxy, isso aqui vai funcionar normal. O problema tá nesse redirecionamento aqui, que tá usando um bucket do S3. Beleza, eu acho que o Renan, que trabalhava no Meteor, até tem um vídeo aqui, vamos ver se eu acho pra também ficar de referência. Eu fiz esse setup... Meteor... TPS, Galaxy... Eu fiz esse setup recentemente, e até gravei... Ops, aqui é de um ano atrás, mas deixa eu ver, deve tá aqui, não é esse vídeo não. Aqui, ó. Então, provavelmente o passo a passo que eu... Eu não assisti esse vídeo, eu assisti já faz tempo e não lembro, mas provavelmente o passo a passo que eu vou fazer aqui vai ser bem parecido com esse vídeo, tá? E também bem parecido com esse aqui, ó. O nosso canal aqui. Se você for ver aqui nesse... Nessa playlist que eu ensino a fazer um site do zero, praticamente sem custo e tendo uma performance muito boa. Deixa eu ver que pedaço que eu falo disso... Provavelmente tá aqui... É o domínio e segurança. Então, aqui também eu faço esse passo a passo bem parecido, ó. Então, eu vou criar o certificado e tudo mais e tal. Beleza? Então, eu vou tentar fazer aqui meio de cabeça. Eu acho que eu sei o que tá faltando aqui, mas vamos ver o que que acontece. Então, beleza. Então, primeiro eu vou ter que criar um certificado pra esse endereço aqui, tá? Então, eu tenho um certificado gerado pelo Galaxy, mas ele tá nesse endereço. Então, eu preciso criar um certificado pra esse endereço e fazer com que esse endereço jogue pro www. Mas vamos lá, então. Então, o primeiro passo é eu entrar aqui num outro serviço da Amazon que chama Certificate Manager. Lembrando, se você quiser fazer do zero, aqui eu tô querendo mostrar como arrumar esse problema que ficou metade certo e metade errada. Do zero tem esse vídeo do Renan, se você quiser ver mais específico de Galaxy. Esse aqui que nem tá usando o Meet, olha só, um site estático é meu, então você pode assistir lá. Então, eu vou pedir um novo certificado. Vou colocar aqui o nome do meu domínio. Eu acho que eu não preciso pôr o www aqui, mas também não sei se seria um problema colocar. Vamos colocar, vai. Vamos ver o que que dá, porque a gente refaz. Aqui, como eu tô hosteando esse domínio no próprio Amazon com Route 53, é bem fácil deixar esse tipo, porque ele mesmo já vai validar. Se você tiver uma configuração de DNS mais difícil, talvez o e-mail seja uma boa, que você recebe um e-mail por esse domínio e beleza. Mas aqui, como é a própria Amazon que vai emitir, vai ser bem fácil. Inclusive, o que eu fiz lá no vídeo que eu tô explicando é esse aqui, tá? Dois amigos e uma riqueza, se vocês quiserem ver. Então, beleza. A Amazon tá falando que tá pendente, mas aí a gente consegue vir aqui e falar pra ele criar os registros. Como eu falei, como é tudo na Amazon, fica bem fácil pra fazer, porque a própria Amazon cria os registros pra gente. Tem um delayzinho aqui, tá? Tem vez que, tipo, vai alguns segundos, tem vez que vai alguns minutos. Provavelmente eu vou cortar o vídeo aqui, se demorar muito pra ir. Ó, aqui ele já validou as propriedades, vamos ver se ele já... Ó, já emitiu, foi rapidão. Então, provavelmente nem vai ter corte nesse vídeo. Então, beleza. Agora, o que que eu tenho? Eu tenho um certificado SSH, SSL, que vai garantir que minha conexão é segura, vai criptografar os dados e tudo mais. Beleza, agora eu preciso de um outro serviço da Amazon, que é pra fazer essas coisas juntar. Tipo, o request ir pra aquele domínio. E ao mesmo tempo, também, eu tenho que falar pra Amazon que eu quero pegar esse request lá no comecinho e como que eu vou servir ele. Então, eu vou entrar aqui no CloudFront. Vocês vão ver que eu tenho aqui do Dois Amigos uma riqueza, mas não tenho nada aqui, como vocês podem ver, para o como criar um app. Vou criar uma distribuição aqui. Ele tá perguntando qual que é o domínio. Se eu não me engano, quando eu escolho aqui, se eu escolher só aqui na lista, ele dá um BOzinho. Mas eu vou escolher daqui. Eu lembro que parece que tinha que pôr na mão, senão dava um BO, mas vamos ver. Ah, o nosso bucket já é público. Aqui eu também não quero mudar nada de comportamento de cache. Eu quero que pegue todas as localizações. Aqui é o certificado que a gente acabou de criar, então eu vou escolher ele aqui. Também não vou mexer nada, tá? Eu vou ir no padrãozão aqui. Lá no outro vídeo, aquele outro vídeo eu fiz já faz um tempo. Eu nem lembro se eu me mudei alguma coisa, mas aqui eu vou no padrãozão. Então, eu tô apontando isso aqui para aquele bucket. Aí você tem que esperar, essa distribuição aqui tá... Tá deployada, né? Tá realmente publicada. Mas enquanto isso a gente pode vir aqui lá naquele bucket, que eu acho que eu apontei o certo, que tem dois, mas eu acho que um eu só guardo para mandar os arquivos para o editor. Esse aqui de cima, esse aqui que eu acho que é o certo e acho que foi ele que eu escolhi. Então, se a gente for vir aqui nas propriedades desse bucket, em algum lugar... Ah, mas sempre fica mudando as coisas de lugar, tá? Aqui, ó. Ele tá como static hosting, ele não tá como um bucket simplesmente para armazenar arquivo. E aí, quando você entra nesse daqui, ele joga a gente para a www. Isso daqui é a configuração que o Renan vai explicar lá naquele outro vídeo. Aqui eu tô só querendo corrigir. Então, se essa parte aqui tiver certa e realmente o problema que eu acho que é só a parte de resolver o certificado, quando eu não ponho www, antes de bater nessa URL aqui... O problema é antes de bater aqui, eu acho. Então, é isso que eu tô criando aqui. Então, eu tô falando, ó... CloudFront, pega esse certificado que eu acabei de escolher ali, ele já joga para aquele bucket, faz esse rolê para mim, porque depois, quando ele entra no link do bucket, ó... Vocês estão vendo que tá dando tudo certo. Então, eu tô querendo fazer isso dar certo também quando o cara entra sem o www. Ó, disse que ainda tá deploying aqui, então acho que ainda não vai dar certo. Vamos esperar um pouquinho. Eu já vou fazer o do em português também. Vamos assumir que vai dar certo. Deixa eu também abrir aqui o Certificado Manager. É bom que a gente faz duas vezes. Mas se der certo na primeira, nem vou esperar o segundo até o fim. Então, qual que é o segundo aqui? Como criar um app.dev. Já vou botar os dois também no certificado aqui, mas eu acho que a gente não vai precisar do segundo. Porque o segundo, lembra, a gente tá emitindo o certificado lá pelo Galaxy, a gente tá fazendo de outro jeito. Essas telas da Amazon, elas não usam o Meteor, então elas são reativas e não tem um refresh decente. Toda vez você tem que voltar aqui e dar um refresh. Vou mandar criar também os registros lá. Fazendo a mesma coisa pro em português, tá? Eu não mostrei aqui, mas o português tem o mesmo problema. Se você entrar aqui em como criar um app.dev, e aí se eu vier aqui forçar o HTTPS, isso não acontece muito, porque normalmente ninguém força o HTTPS ali, né? A pessoa clica e o browser já resolve e dá tudo certo. Mas, ó, se alguém mandar o link assim certinho, ó, ele não consegue carregar. Assim já faz bastante tempo, mas eu tava com preguiça de arrumar. Ó, também já emitiu, tá? Então, acho que deu tudo certo aqui também. Então, vamos lá pro CloudFront também. Ó, esse aqui já fez deploy. Vamos ver se o inglês funcionou. Se o inglês funcionou, teoricamente isso aqui deveria dar certo já. O duro de mexer com DNS, com esse tipo de coisa, tem vezes que o roteador faz um cache, tem vezes que o navegador faz um cache, tem vezes que demora um pouco pra aplicar realmente a mudança que você fez. Ou, nesse caso, realmente não deu certo. Parece que não mudou nada, né? Porque se desse tudo certo, esse HTTPS aqui ia conseguir ser resolvido via CloudFront. E aí do CloudFront ia mandar... Ah, mas acho que faltou... Eu não sei, acho que eu tô... Talvez era melhor começar as configurações do zero, porque agora eu já tô perdido aqui. Vamos olhar aqui. Porque o CloudFront, eu não tô apontando ele em lugar nenhum, né? Talvez eu tenha que vir aqui no... Faltou um passo aqui no Route 53. Deixa eu ver. Só que aí se eu colocar ele aqui... Ah, e aí ele que vai pro S3, né? Não, gente, faltou um passo mesmo. Ó. Vamos vir no inglês primeiro. Em português ficou no meio ali, não tem problema não. Ó, aqui... Agora o que que eu fiz? Eu fiz o CloudFront apontar pro S3. Então, obviamente, eu fiz cagada, porque eu não mexi aqui ainda. Então, eu preciso mexer aqui, né? Porque, por enquanto, ele tá ignorando aquele CloudFront lá. Então, eu preciso vir aqui... Agora, eu não lembro qual é a opção do CloudFront, mas eu acho que vai ter uma aqui. Será que eu tenho que digitar aqui? Ixi, acho que eu tenho que copiar um. Achei que ele ia conseguir. Por que que ele não consegue completar aqui? Essa busca aqui parece que não funciona. Deixa eu voltar lá no CloudFront, então, e pegar ela. Nem sei que link que eu tenho que pegar. Será que é esse link aqui? Vamos ver. Mas por que que essa busca não funciona? Isso aqui é uma busca, né? Não sei porque não funciona. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Então, ó. Te troquei. Ele não vai mais pro bucket. Porém, o CloudFront vai pro bucket, tá? Então, na verdade, eu só tô por um passo a mais pra poder usar o certificado. Mas lembrem que quando a gente configurou o CloudFront aqui, a gente escolheu em algum lugar aqui que, pelo jeito, ele já escondeu. Caramba, mas ela esconde as paradas, tá vendo? A gente configurou aqui. Agora já deve estar em outra seção dentro dessa configuração. Deve estar em Orange. É, ó. Tá em Orange, ó. Ele joga lá pro S3. Então, vamos ver se isso aqui agora pode dar certo. Ó, já deu um... Parece que deu um pau direto aqui. O que mostra que alguma coisa mudou, tá vendo? Ele não tá mexendo naquele loading. Mas ele tá falando que o site tá dando uma resposta inválida. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Ahn... Ele tá batendo aqui. Not a Brand. Eu sei lá o que ele tá dando aqui. Ele tá rejeitando por alguma coisa de cabeçalho aqui, mas eu não sei exatamente porquê. Ó, esse cara deveria bater no CloudFront. Deixa... Eu acho que eu tenho uma outra que tá com CloudFront, que deve ser o que eu fiz no vídeo. CloudFront. Deixa eu ver como que ficou. É só a URL do CloudFront mesmo. Vamos ver se tem alguma diferençazinha aqui na configuração. CloudFront é a URL do CloudFront, tá? Vamos voltar aqui. Então, aqui... O A, Simple e a URL do CloudFront. Acho que tá igualzinho, né? Eu lembro que tinha esse negócio de escolher ali, mas eu acho que não foi isso que aconteceu. De... Não digitei... Eu acho que não podia escolher o bucket. Deixa eu fazer um dig aqui pra ver, ó. O que que ele tá fazendo. Ele só tá indo na validação do DNS. Será que é esse o problema? Quer ver? O problema é que eu acho que isso daqui... Eu nem sei se dá pra mexer. Deixa eu tentar mexer aqui. Que em vez de escolher o bucket aqui, eu acho que a gente tem que escolher a URL pública do bucket. Deixa eu pegar a URL pública do bucket. De novo, se você tá começando do começo, tá tudo certinho, esse vídeo vai ser confuso. Aqui, esse vídeo é pra ser confuso mesmo que eu tô tentando arrumar esse problema. Eu acho que eu tenho que usar esse link aqui. E quando escolhe aqui, eu acho que ele não usa esse link. Eu acho que ele... Ele faz alguma outra coisa lá. Ah, uma... Estou falando que essa origem não existe. Sei lá o que que é origem. Eu acho que eu vou... Será que eu consigo criar uma origem nova aqui? É, acho que ele não deixou eu editar. Agora dura que eu nem sei qual que é qual aqui. Ah tá, acho que o website é a que eu acabei de colocar, né? Deixa eu deletar esse cara. Como não? Ele tá falando que ela não existe e não deixou deletar. Cara, esses painéis da Amazon são muito ruins. Por que que eu não posso deletar? Eu vou tentar... Acho que eu vou deletar essa distribuição toda. Apesar que ele trocou aqui, ó. Ah, não. Mas ele ficou com as duas, né? Ah, ó. Tá vendo aqui do que deu certo? Realmente tem que ser a do website. Só que agora eu não sei se eu consigo... Se não vai dar problema essa outra aqui. Talvez não dê, né? Eu não entendi por que que eu não posso deletar. Não sei se vai dar certo com aquela outra ali errada, não. Porque quando ele receber o request, pra qual que ele vai mandar, né? Eu não sei pra qual que ele vai mandar. Eu não consigo deletar. Eu comecei o do português, né? Vamos continuar o do português, então. Vamos misturar tudo aqui. Aí, se a gente conseguir, a gente vai aprender bastante detalhes aqui. Vou pegar o do português agora, tá? Então, eu vou esquecer aquele ali. Pra não deletar e começar do zero aquele. Mas eu vou vir aqui, vou copiar essa URL agora, tá? E eu vou criar do português. Eu não tô usando, escolher o S3. Eu tô indo direto na URL aqui. Não sei se devia ter esse HTTP aqui, mas ele deixou ficar. Lembrando que a gente quer o certificado, né? Então, lembra de vir aqui no certificado. Escolher o certificado. E eu tô deixando tudo padrão. Beleza. Tudo padrão. Agora eu tenho que só esperar ele dar o deploy aqui, ó. Ah, ele ainda nem fez deploy daquela mudança que eu fiz, tá vendo? Então, vamos ver qual vai terminar primeiro aqui. Mas, enquanto isso, já vamos entrar no português. E também mudar lá no... No Rota 53. Eu nunca sei se eu falo Rota 53 ou se eu falo Route 53, mas... Vamos lá e já mudar o português aqui também, que a gente já sabe que tá errado. E vamos pegar esse CloudFront aqui, ó. A gente vai trocar o A aqui. Pra jogar para uma CloudFront Distribution. Beleza. Aí dá CloudFront. A CloudFront joga pra aquele link. Aquele link joga pros finalmentes. Vamos ver se aqui já fez o deploy. Olha, fez o deploy do inglês, mas eu não sei se não vai dar conflito aquelas duas configurações ali, ó. Aqui do inglês continua... Acho que tá dando o mesmo erro aqui. Porque se ele tentar ir pra um e a configuração do certificado ou sei lá do que tá outra, ele vai rejeitar mesmo, porque não vai bater as configurações. Aqui ainda não fez o deploy. Ó, mas aqui tá só o website igual esse aqui que tá só o website, tá vendo? Será que tinha que pôr esses domínios alternativos? Hum... Eu acho que nos outros eu coloco. Deixa eu ver se consigo adicionar aqui. Vamos pro inglês aqui... Aqui, ó. Alternate Domain Names. Eu acho que eu esqueci de colocar isso mesmo, hein. Onde que tá os domínios alternativos aqui, né? Ah, aqui. É que não tinha um campozinho. Acho que eu pulei esse pedaço. Esse aqui é o inglês, né? How to create a map. E vamos adicionar o com www também. Pode ser que ele tá procurando isso no header pra fazer o redirect, né? Vamos já fazer do português, porque isso aí realmente foi um passo que eu pulei. Aqui também... Opa. Só que toda vez que a gente tiver uma mudança aqui, ele faz o deploy, tá vendo? Porque ele aplica isso em todas as regiões e tal. Então, tem que esperar um pouquinho. Beleza, aqui a gente mudou também. Tá fazendo deploy. Ainda tá fazendo deploy. Esperar um pouco. Já voltamos. Opa, mudou o erro aqui, ó. Agora o erro, ele tá caindo lá no bucket e tá dando acesso negado no bucket. Ó, ele tá chegando até o bucket aqui. Essa resposta aqui já é do S3. Pode não ser do S3, mas normalmente do S3 quando dá pau é assim que ele responde. Deixa eu ver se ele já terminou aqui. É, o inglês, em teoria, já terminou, ó. Ele tá dando acesso negado. Ele tá dando acesso negado. Então... Eu acho que ele já tá chegando no S3. Deixa eu ver se no S3... Esse bucket tava como público aqui. Que até tinha uma configuração ali que ele falava, né, que o bucket tinha que tá como público, senão ele não ia conseguir acessar, não sei o quê. Mas eu acho que esse bucket já tá como público. Ele tá como redirect. Permissions. Ó, objetos podem ser públicos. Públicos. Será que ele precisa de uma política mesmo aqui? Deixa eu ver o outro. Dois ali. É que esse aqui é diferente porque esse aqui não é um redirect, tá? Esse aqui, os arquivos estão aqui dentro mesmo. É, mas eu acho que é essa configuração mais forte aqui, que eu tenho aqui. Ó, que tá até com esse warning, eu não tenho nesse outro aqui. Ó, não tem um warning aqui. Vamos ver se eu consigo... Editar. Só preciso alterar aqui. Que aqui é o nome do bucket que eu quero dar acesso pra todo mundo poder ler. Tá, agora ficou com aquele aviso. Eu já vou fazer a mesma coisa em português. Eu vou fazendo em paralelo aqui, senão eu vou acabar esquecendo e metade vai ficar funcionando e metade não. Então, como criar um app. E eu vou salvar aqui também. Beleza, agora tá com o aviso de acessível. Não mudou nada, né? Será que tá caindo um bucket certo? Não sei. Vamos tentar em português aqui pra ver como tá. Lembrando que se entrar com o www, tudo vai funcionar, tá? Opa, esse aqui agora já... Ah, não. Eu falei... Opa, mas aqui já foi, ó. Ah, não. Ele tá pondo o www. O Chrome, ele tenta adivinhar as paradas. Aí fica confuso. É, não. Não foi, ó. Acho que não foi o Chrome que pôs, não. Acho que realmente aqui tá resolvendo. Ó, ele realmente tá indo, ó. Vou abrir uma janela anônima nova. Enter. É, ele tá fazendo o redirect lá por dentro. Não é o Chrome, não. Então, vamos ver se aqui não resolveu. A única coisa que ficou errado nesse, ó, foi aquele duplicado aqui no CloudFront. Vamos ver aqui. Não sei por que ele não tá deixando remover, ó. Ele não tá deixando remover. Vou ter que criar outro só por causa disso, eu acho. Opa, agora deixou. Ah, não. Removeu errado. Acho que foi por isso que ele deixou. É, eu removi o errado. Ou removi o certo e foi um erro de visualização aqui. Deixa eu ver. Não, removi o errado mesmo. Mas, beleza. Vamos deletar esse cara e vamos começar de novo. Aí é só a gente mapear de novo ali. Ah, não dá pra deletar porque ele tá... Quero deletar esse cara. Ele não tá deixando. Mas acho que não tem problema. Eu vou criar outro porque ele tá desabilitado, né. Então, eu vou ir criando outro enquanto isso. Então, eu vou voltar lá no S3 desse bucket. O português já tá tudo certo, tá galera? Então, acho que foi aquela cagada ali. Porque vocês viram que eu fiz o mesmo passo no português e deu certo. Então, acho que ali foi de ter colocado primeiro, escolher o bucket e realmente não dá certo. Porque, na verdade, a gente não quer que venha pro bucket, né. A gente quer que venha pra esse link acessível do bucket. Então, faz sentido e não dá certo. A Amazon poderia talvez ver... Ah, você tá habilitado como static host, né. Que é essa opção aqui. Você deseja apontar pro static host e não pro bucket? Talvez. Facilitaria um pouco, né. Mas não é o caso. E lembra também que a gente, além de escolher o certificado... Cadê o certificado aqui? A gente colocar os domínios também. Então, aqui é do inglês. E aí, a gente colocar os domínios aqui também. Não, esse domínio. Domínio simplesinho mesmo. Aqui. E aí, colocar o www também. Ah, é porque eu já coloquei no outro, né. Então, mesmo sem estar... Mesmo estando desabilitado, será que tá afetado? Não deveria, né. Ele já desabilitou. Só que ele ainda tá fazendo uma alteração aqui. Ele não, tipo... Acho que ele ainda não publicou que ele desabilitou. Tem que esperar de novo, galera. Isso aqui é um saco. Ó, beleza. Vamos ver se a gente consegue deletar agora. Pra poder criar outro que ele tá dando conflito. Com razão, né. Se tivesse dois domínios configurados, não faria muito sentido. Vamos ver agora se vai. Beleza, ele criou. Agora ele tá com o website. A gente só precisa pegar esse endereço agora, né. Porque mudou. Então, vamos lá no S3 de novo. Eu sei que é confuso essa dança das cadeiras aqui. E nem é no S3. Falei errado, né. Rota 53. Mas é o trampo de configurar isso aqui. Fazendo esses redirects pra ter certificados e tudo mais. Então, vamos lá. How to create. E aí a gente vai trocar porque o A aqui tá apontando pro antigo e a gente acabou de deletar ele e desabilitar também. Então, ó. Mudou a URL aqui, ó. Antes era D1, agora é D3, não sei o que lá. Beleza. Ah, ele aparece aqui. Mas ele aparece pelo... Pelo endereço. A busca é pelo endereço. Talvez tinha que ter dado um nome, né. Eu não dei nome, eu acho. Beleza. Aí, teoricamente, a gente já fez o deploy. Ah, não fez o deploy. Então, vou ter que esperar de novo, galera. Aí, ele fala que o deploy não terminou, mas provavelmente terminou. Porque já deu certo. Ah, terminou bem na hora, então. Então, beleza, ó. Agora, quando eu venho aqui sem pôr o www e dou um Enter. Lembrando que quando você olhar aqui, vai ter o www nesse caso. Por quê? Porque eu tô fazendo um redirect. Então, no fim das contas, ele realmente, ele tá indo lá pro meu com o www. Porque lá no Galaxy, que aí tem outro certificado, certificado do Galaxy, eu tô usando com o www. Então, se você olhar, esse aqui, ele tá jogando pra aquele CloudFront. Aquele CloudFront, por sua vez, tá jogando pro S3. Mas, se você olhar aqui no S3, a configuração aqui, ela tá de jogar pra esse site aqui, tá vendo? Então, ele cria aquela URL, mas joga pra esse site aqui. Aí, esse site aqui começa um outro fluxo de request. Mas, esse fluxo de request aí cai direto no Galaxy e não tem nada a ver mais com essas maluquices aqui. Aí, ele cai no Galaxy, que o Galaxy mesmo gera o certificado e tudo mais e aí tá tudo certo. A gambiarra toda é pra pegar um request de um outro domínio, que é o senho www, e fazer com que ele comece já com um certificado válido. Senão, o navegador não tava carregando. Beleza? E aí, tudo dá certo. Então, é isso. Agora, português e inglês com redirect funcionando. E foi legal vocês verem, tipo, um errinho de configuração lá, que foi a hora que eu colei o negócio do S3, ele não funcionou nada. Por quê? Eu não queria jogar para o bucket do S3. Eu queria jogar para o endereço público do bucket do S3 e que nem tava público configurado direito. Então, tinha um monte de erro de configuração aqui. Beleza? Valeu, galera!